O que é que eu vou cagar? Eu sou um paciente, então não se preocupe Olha a fumata Granada O que é que eu tenho? Entra fundo bem Não, morreu É bem Pelo enquanto não Tem sal Ah é Tem sal tem Mais um, mais um, mais um 90, 90, 90, 90, nossa, tem cá pra uns dois, velho. Sala, 99. A gente abriu a BS aqui pra FIFA, né? Esse cara tá meado, se vê. Não vi você jogando outros jogos. Tem dois jogos que eu estremei em nenhum. Um, né? Matei um só. Já tu. Tem nada, tá com nó. Tem um taco aqui. Tá todo mundo aí. Um monte de tudo aqui, 80, 80, 80. Nossa, olha isso. Tá, tá aí, tá aí. Voltou mais, voltou. Tem um Sala. Tem um Sala. Morreu. Ah, filho, esse cara peça um dano. Que idiota. Mesmo aqui não abre não, mané. Tem, tem, tem. Matou? Uhum. Abre a boca. O Globo abre. Eu também, matou. Ó, maninho. Ó, maninho. Peguei platina, maninho. Tá cansado de ficar no mesmo elo podre toda temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente Para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no elo job, tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível. E com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil, dependendo de seu elo, quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça. Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então, para de perder tempo com quem não entende nada do assunto, basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. VTZ, muito obrigado pela raid, mano. Tamo junto, irmão. Obrigadão a todo mundo que tá chegando aí pelo VTZ. Sejam bem-vindos, lindos. E vocês devem me conhecer, né, mano? Vocês me conhecem... É isso. Faz o Pix. Oi. O microfone tá estourado. Mano, acabei de me ouvir ali, cara. Sai lá. Caralho, eu fiquei muito cego. Tá mexendo no bagulho ali. Tá cravado ali, o cara abriu, tô ficando olhando pra ele? Não, eu tava pensando que o que você tava falando, eu não fico olhando pra nada, pá. Aqui tá normal, então. Porra, mola, toca isso, caralho. Nossa, vai ser aqui. Nada, de novo. Oi, rapãozinho. O que eles estão reclamando na voz. É a nossa voz que tá meio estourada. Como se o Discord tivesse captando muito alto a nossa voz. O Discord no test. Como se o Discord tivesse captando muito alto a nossa voz. 4A, 4A mãe, 4A aí, cara. É isso aí. É o problema de comer. Eu já subi um anjo. Ah, eu não vou for achar, né, cara. É brincadeira. Banguei por cima, cara. Porra! Muitas trouxas! Pega a caixa. Muitas trouxas! Tira que eu vou cagar! 5crash! ele tava fechado não tava fechado ele ficou na parede tá gr aqui sua voz tá mais alto que a do jogo aí o cara aumenta pra escutar o jogo fica alto sua voz mas por que que alguém assiste live pra escutar meu jogo mano caralho tipo os caras vai vocês querem ouvir a porra do jogo mané smr do jogo muita gente ainda não sabe mas a portal dos créditos é a loja com zp mais barato do crossfire lá você encontra todos os pacotes de zp com melhor valor lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito e utilizando o cupom pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um pin totalmente gratuito para te perder tempo corre na portal o link tá aí na descrição tem que ver aqui ó vou abrir meio aqui ó capa peito na minha cara e abriu mano tá esmocado filho aberto aberto aí vai ser aberto na hora que eu gostei na hora que eu falei a mentirão parabéns caramba não caramba tem um ali no b ali embaixo e aí e aí e aí eu tenho costa mano eu tô dentro do becai tem base eu tem base aí base tava em cima da que desceu pela tu esquerdinha na escada Não vale a pena voltar não, mano, todos morrer logo. Pera, 99 do NS, Franklin. Eu vi ela falando mais alto. O cara não tem fone nesse elo não. Vou mangar meio aqui. Não, o cara tá dando cover. Quase eu não, é só um, mano. Derruchou, 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 derruchou. Apareceu o crack dele. Fone. Dois lá no meio, dois meio, dois lá no meu corpo lá. Fumaça, fumaça na ar. Que que foi? Avisa ela, fala que você vai... Pegar um fogo atrasado que ele não tá achando. Foi até dando bom. Oi? Caramba. Hoje é ombro, Sofia. Quebrei ele. Então aí, Sean. Piscou no mapa. Caralho, é possível esse item. Tu penou ele, velho. Eu não pidei não, cara. Só que ele ficou correndo, cara. Não consegui chegar nele. Tá meio, foi meio. Ele foi meio. Ele foi meio. Ele vai abrir porta meio. Você sabe o que é essa? É o Brandinho, cara. Não é burro não. É. Ah, Brandinho. Eu vou saber quem é Brandinho. Ele foi meio, ele foi meio. Ele foi meio, ele foi meio, ele foi meio. Vai voltar aí. Lá vai, cara vai. Tá aqui em cima. É, mano. Travendo, travendo. Aí fica sem conta, bota um real. Mas é um real, mano. Você que tá indo a opção errada aí, cara. É o áudio desse cara aí que falou. Tá vazando o áudio da minha mãe. O áudio dele que tá estourado. Não, agora eu farei a vida comigo. Um do BTM. Um de vida. Ah, que bug. Que buguei a treia da caixa, seu maluco. Tá lá na frente da caixa. Eu tô enxergando o Costa. Cadê o weak, mano? Tá na Smoke. Não tá afundoar não, mano. Aí tá a base, cara. Tá base aí, Xang. Da base, mano. Não tá afundo, não. O Global Risk desceu... FUMATA! FUMATA! Matei o Fundoar, mano. Para ele, só a revisa. Só quando eu mato, maninho. Poxa! Só quando eu dou multikill. Tá deitando 20, amigo, então. Como queira? 99! Ah, não acertei, não. Chega o time. FUMATA! Meio aqui, maninho. Aí, Fundoar aí. C4 ta me aqui. Mais um Fundo B. Pai no Pilar. Ah, ele é a primeira hora que eu tirei a mira. Ah, tá tá aí, tá aí, tá aí. Tá gravado, tava lá. Tira uma mira. Ele não teve muito. Tchau, tchau.